Olá pessoal, eu sou o João, aluno de doutorado da Faculdade de Geria Elétrica da Universidade Estadual de Campinas. Você sabia que a energia é um objetivo crucial para o desenvolvimento sustentável? É exatamente isso que eu pesquiso e estudo metodologias e aplicações para sustentabilidade energética, de modo a aplicar todo esse conhecimento no campus principal da Unicamp, transformando-o num grande laboratório vivo. Mas eu não faço tudo isso sozinho, eu trabalho junto com uma equipe de aproximadamente 100 pessoas, dentro de três projetos, o projeto Campo Sustentável, o projeto de desenvolvimento de micro-redes e o projeto educacional Olhos no Futuro. Todos esses projetos geram grande conhecimento e novas tecnologias para você, para a sociedade e para todo o Brasil. Sou eu e toda essa equipe marchando hoje e todos os dias pela ciência.